Olá, meus amores! Tudo bem? Como vocês estão? No vídeo de hoje, eu vim mostrar pra vocês um alongamento feito com Real Love. Esse é o Pink Nude número 2. Ele não é o Sculpin, ele é da linha Light. Ele é um gelzinho bem molinho. Vou até abrir aqui pra mostrar pra vocês, olha. Ele é um gel muito bom de trabalhar. Eu abri ele pra mim, testando em mim, pra vir fazer uma resenha pra vocês. Eu vou utilizar somente ele, não vou utilizar a fibra e nem a tips. Nós vamos utilizar o molde F1 de borda livre. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse é o tamanho exato da minha unha. Pegando as duas laterais. E aí, vocês vão escolher o que é melhor pra vocês. Vocês podem colocar a tips, a fibra, que dá na mesma, né? É somente um método diferente. Mas se vocês quiserem, deixa aqui, me pede que eu faço pra vocês de fibra e de tips também, tá? Então, hoje nós vamos usar o molde F1. Já vou deixar ele separado. É da marca Fanaios. Mas usem o que vocês tiverem aí. Eu recentemente removi esse alongamento da minha unha. Então, vamos começar a preparação agora. Venho empurrando a cutícula. Não vai ter muita, porque eu sempre faço a remoção antes de gravar os vídeos pra vocês. Pra ter certeza que vai sair tudo certinho. Então, empurro. Venho com a broquinha fina pra área da cutícula. Rotação média. Só pra limpar mesmo essa área da cutícula. Já tá bem limpinha. Porque eu fiz a remoção desse alongamento e você precisa passar aqui na área da cutícula. Então, ela já tá bem limpinha. Vou fazer as ranhuras. Esse gel é um gel baratinho e um gel bom pra trabalhar. Eu achei que ele ia dar um pouquinho mais de trabalho. Eu já testei ele também. E eu vi que ele segura a curvatura. Tem um vídeo aqui no canal também que eu dou uma diquinha de como fazer pro gel segurar a curvatura. E não abrir, né? Tá aqui. Se vocês quiserem, eu vou deixar na descrição também. Vou machucar, né? Só pra tirar o brilho mesmo. Já tirei. Vou higienizar. Vou utilizar os preparadores da Beltratti. Pra fazer a capa base também do Beltratti. Então, vamos começar pelo desidratador. Aqui, eu venho com o primer ácido. Tiro todo o excesso desse pincel, ó. Ele mesmo já vai se acomodando na unha. É opcional. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta de utilizar. Venho com o primer adesivador. Em seguida, gel base. E vou levar pra cabine por 30 segundos pra curar esse gel. Saiu aqui da cabine, né? Ó, como tá bem bonitinho. O molde afinal, a gente já tinha separado juntas. Então, Venho. O pincelzinho bem molinho. Eu comprei um kitzinho desse pincel. A coisa mais linda do mundo. Olha só. E eu amei o jeitinho dele. Ele é um língua de gato. Porque na hora que você vem, ó. Pra encostar ele aqui. Você consegue chegar até muito próximo da cutícula. Então, ele é um pincel bem legal de se trabalhar. Pra fazer a construção da borda livre. Uma pequena quantidade de gel. Já faz a marcação mais ou menos até onde você vai querer essa borda. E vem pincelando esse gel. Mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho no meio também. Estrutura bem as laterais. Já fecha esse gel. Coloca ele pra cá. E pega o outro pra fazer aquela gambinha que a gente sempre faz, né? Vem, ó. Encaixa o certinho. E vou levar pra curar aqui na cabine. Veja aqui, ó. Se tá com algum excesso atrás. Puxa esse gelzinho. Venho com a cabine portátil mesmo e seguro aqui. Mais um pouquinho. Depois disso, vou levar pra cabine por 60 segundos pra curar total. Coloquei essa presilinha aqui. Já vou dando uma apertadinha, ó. Ele mesmo já vai soltando. Ó. Soltou. Então, já tá construído como se fosse essa tia, né? Higienizar. E já vou vir com a broquinha pra retirar o degrau, ó. Jogo rápido. Dando uma esfregadinha, ele mesmo já sai sozinho, ó. E, ó. Me certifica de que eu já consegui tirar o máximo que eu consigo. Já dou uma acertadinha aqui na ponta. E olha só já a curvatura. Já se for um, né? Então, eu venho, tiro o excesso. Embaixo tá bem feitinho, a curvatura bem feita. Venho com o meu gel. E eu vou passar, ó. Por toda a unha. Isso vai me ajudar a estruturar melhor no ponto de tensão. Ó. Vou levar pra cabine por 60 segundos e já volto pra fazer o ponto de tensão. Acabou de sair aqui da cabine. Agora, nós vamos para o ponto de tensão. Ele é um gelzinho bem molinho, então, tem que trabalhar rápido com ele, tá? Venho, ó. Vou jogando ele exatamente onde eu quero, pra ele não escorrer e não me dar trabalho no enxamento. Ele é um gel alto nivelante. Então, ele vai se nivelar na unha e tem a facilidade de escorrer mais rápido do que os outros. Então, tem que ter um jogo de cintura melhor pra trabalhar com ele. Ó. Agora, cabine, 120 segundos pra curar total. Saiu aqui da cabine. Olha só que coisa mais linda. Higienizo. Não pode esquecer de higienizar pra não estragar a sua lixa. Então, ó. Esse gel, ele tá completamente niveladinho. Eu vou fazer o enxamento técnico de ponta. Acerto bem a pontinha desse alongamento. E eu vou fazer uma bailarininha. Então, eu já venho fechando, ó. De um lado. E fechando o outro também. Dá pra ver mais ou menos o formatinho dela. Mais um pouquinho desse alongamento. E sempre vai limpando. Dá uma limpadinha sempre aqui, ó. Na borda livre. Pra essa minha lixa passar certinho. Ó. Ó. Sempre acerte. Mais ou menos uma bailarininha. Já vou vim com a broquinha. Pra fazer o lixamento na parte de cima da unha. Ó. 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 Certo assim pelas pontinhas. Ó. Eu já venho com a minha broquinha. Ó. 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 A importância de quase não deixar encostar lá é que, ó. Você passa a broquinha, não tem nada pra você tirar. Então, com maior cuidado. E já venho com a outra broca para o nivelamento. Ó. Ó. Passa toda a área ali da cutícula, ó. Pra tirar qualquer marcação que tenha. Tem que sempre acertar o meu formatinho, ó. Já ficou bem bonitinho. Tá deixando o meu manual. Sempre jogando pra fora esse produto. Então, é um acabamento super rápido. Na minha concepção, é um gel bom de trabalhar. Um gel que cura rápido. Ele tem uma boa aderência. Já utilizei ele, já. É uma cliente minha pra testar. Ó. O nivelamento dele é super rápido. E o guichamento também. Por ele ser um gel alto nivelante. Terminei aqui. Já vou passar minha lixinha buffer. Pra tirar a marcação das outras bichas. Ó. 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 Tira toda a imperfeição que tiver, né. Vem com aquele olhinho que eu amo. Aqui na área da cutícula. Não pode esquecer de dar aquela empurrada. Pra ver se tem alguma coisinha grudada. Olha só. Aqui embaixo. Bem limpinho também. Então, foi um alongamento construído apenas com o gel da Real Love. Um gel baratinho. Um gel muito bom pra vocês treinarem, tá. Então, pra finalizar. Vou higienizar. E hoje nós vamos passar um top coat diferente. Vamos passar esse top coat da Zen. Não sei se vocês já ouviram falar dessa marca. Eu comprei pra testar. Gostei bastante. Ele tem um glitterzinho dourado. É o silver, né. Silver não. É o gold. Desculpa. Silver é o prata. E venho só com uma pequena quantidade. Olha o brilho dele. Que magnífico. Levo até ali pertinho da cutícula. Olha só. 60 segundinhos na cabine. E já venho mostrar o resultado final pra vocês. Saiu aqui da cabine. Vou utilizar o olhinho de cutícula. E esse é o resultado da nossa unha. Utilizando apenas o gel pra fazer um alongamento bailarina. Super limpinho embaixo. Apenas utilizando gel e um molde F1 de borda livre. Meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui pra mim nos comentários se vocês querem de fibra e de tips também. Que eu vou ter o maior prazer em fazer pra vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Treinem aí. Me marquem lá no Instagram. Beijinhos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.